Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar como fica nas unhas aqui o verniz que escolhi hoje para colocar e que foi aqui um Power Pro. Lembram-se que eu vos mostrei aqui este verniz, é o número 32 da gama Power Pro e então eu mostrei-vos aqui num vídeo de unboxing, uma das comprinhas que fiz no site da Kiko, fiz até online e custou-me 1€. Habitualmente o preço destes vernizes é de R$ 4,95 mas eles tinham umas cores então em promoção e comprei então a 1€ no site. O que é que eu vos queria dizer sobre esta gama Power Pro? Portanto, como já sabem, estes Power Pro têm uma textura assim semelhante a um verniz gel, portanto ele faz um maior preenchimento na unha assim e o brilho também é uma das características também desta gama Power Pro. Eles não são vernizes gel, portanto eles saem com um removedor de verniz normal, portanto é igualzinho, é mesmo um verniz normal, podemos dizer assim, não precisa de um catalisador nem nada disso, somente o brilho e assim a própria fórmula que é assim um bocadinho mais, assim mais consistente podemos dizer e então faz um preenchimento maior na unha é que é semelhante ao verniz gel, ok? Mas é um verniz completamente normal, ok? Portanto só assim, estão a ver, tem este tom aqui maravilhoso entre o amarelo e o verde clarinho, assim, um verdinho limão, um amarelinho com uma pontinha de amarelinho, portanto está ali mesmo entre o amarelo e o verde clarinho, estão a ver, é assim, a fórmula é cremosa, assim, estão a ver, portanto muito cremoso. Vou-vos mostrar então como é que fica aplicado, deixei aqui três unhas para vos mostrar, assim, portanto e vou aqui aplicar, assim, para verem como fica, portanto estão a ver que a fórmula é muito consistente, desliza bem, vamos chegar assim aqui, assim, perto da cutícula, tentando não chegar à cutícula, isto é a primeira camada, portanto não há problema se ficar, não se assustem se ficar assim, ou com ainda algumas irregularidades, este verniz eu penso que precisa mesmo de duas camadinhas, portanto para ficar completamente regular, assim, não se verem os riscos de, porque estas cores pastel, às vezes, e principalmente os amarelos, às vezes tendem a fazer isso, a ficar assim, ligeiramente a notar-se, assim, os riscos do pincel, um bocadinho, não ficarem muito uniformes, ficarem assim, parece que ligeiramente manchados, este não faz muito, mas eu acho que ainda se pode notar só com uma, pode-se notar esse, assim, isso que eu estou a dizer, portanto eu este aconselho mesmo as duas, vou aplicar aqui assim, então nestas duas unhas, portanto, para verem, mas é um verniz que se aplica facilmente, mesmo sendo assim um tom amarelado, desliza muito bem, vão ver a fórmula, enche ligeiramente a unha, assim, portanto esta gama Power Pro é das minhas preferidas mesmo, dos vernizes da Kiko, eles também têm a gama regular deles, têm a gama Smart, depois têm os de, também são de edição, as edições de, que eles têm, todas as estações, de verão, inverno, outono, etc, portanto, mas estes Power Pro realmente gosto muito da, da fórmula deles. Aqui, então, estão a ver com uma camada, portanto, ele fica, eu penso que ainda precisa mesmo da segunda camadinha, ok? Vamos deixar secar, eu deixo sempre secar, assim, um minuto, um minuto ou dois, geralmente é o tempo de pintar a outra mão, é assim que eu faço, é praticamente suficiente, portanto, deixar secar bem a base também que pomos antes de começar a aplicar o verniz, portanto, ter assim esses cuidados, porque vão fazer, vai fazer esses cuidados, vão fazer com que o verniz depois fique melhor, adira melhor à unha e até dure mais, não é? Portanto, vou aplicar, então, aqui a segunda, assim, vamos ver, eu acho que o tom é mesmo maravilhoso, é difícil de dizer se é amarelo ou se é verdinho, assim, uma mistura mesmo muito, muito boa, aqui, uma cor muito interessante, acho que ainda, agora que ainda estamos, sim, no finzinho, já, do verão, está quase, quase, estas cores estão quase, quase, assim, a deixar de apetecer usar, mas, enquanto está calor, eu acho que ainda apetece usar, assim, estes tons. Depois vem o inverno, o outono, primeiro o inverno, depois, em que as cores que usamos, no meio geral, são mais escuras e este ano usam-se cores particularmente escuras em quase todas as marcas, claro, também se vêem tons de vermelho, também se vêem tons daquele laranja, tipo abóbora, sabem? Aquele tom, assim, um ocre claro, os ocres mais escuros, tijolo, também se vêem muito, mas penso que os tons roxos e bordosos escuros, cinzas e castanhos escuros e mesmo, até o azul escuro também, são mesmo uma grande tendência, este ano, nos vernizes, ok? Portanto, estão a ver, com as duas camadinhas, o verniz fica muito mais perfeitinho na unha, vamos ver, assim, aqui, e a cor é muito bonita, está sem top coat e está com bastante brilho, portanto, mas se quiserem, deixam secar bem e depois aplicam o top coat, a Kiko tem um top coat também bom, portanto, podem também comprar, se quiserem, tudo da gama Power Pro, também tem top coat, portanto, assim, destes vernizes da Kiko, podem comprar esse e assim ficam com o conjunto, fica tudo o top coat e o verniz, aqui, desta, desta embalagenzinha, ok? Mas qualquer um, obviamente, qualquer top coat resulta, portanto, estão a ver o tom, a lembrar ainda muito o verão, muito os dias quentes, que ainda estão, por isso é de aproveitar agora estes tons, eu estou a fazer isso, estou a aproveitar, assim, os tons mais vibrantes, mais estes amarelos, os verdes, os azuis de turquesa, estou a tentar ainda usar essas cores nas unhas, assim, enfim, mesmo de verão, por isso, aqui fica, então, a sugestão do número 32, vão ver se o apanharem a 1€, porque nas lojas também pode haver a 1€, eu é que nas lojas onde fui, só havia uma cor a 1€, não tive muita escolha, e então comprei no site, eles tinham vários, então, a 1€, como eu vos mostrei, mas ainda tinham mais, para além dos que eu vos mostrei, vão lá ver, e acho que vale muito a pena comprarmos a 4, em vez de 4,95, comprarmos a 1€, ok? E esta cor é assim, divertida, é jovem, é alegre, e é assim, então, a sugestão, aqui, desta cor, espero que tenham gostado, subscrevam o canal, beijinhos grandes a todas, e encontramos-nos, então, no próximo vídeo, beijinhos!